Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Projeto de lei pretende terceirizar o corte e a poda de árvores na cidade, atividades que cabem atualmente à pró-guaru. Conheça os motivos do embate entre grupos representativos de duas associações da Guarda Civil Municipal de Guarulhos. Carlos Berman, secretário de saúde e vice-prefeito do município, participa da reunião da Comissão de Higiene e Saúde Pública da Casa, agora no Jornal da Câmara. Para agilizar o corte e a poda de árvores, o vereador doutor Vitor da Farmácia do PROS propõe a terceirização do serviço realizado atualmente pela pró-guaru. Conheça agora os detalhes do projeto de lei apresentado pelo parlamentar. O Jornal da Câmara conversa agora com o vereador doutor Vitor da Farmácia do PROS, ele que é o autor do projeto 4.348 de 2013. O dispositivo altera a lei que disciplina, entre outras coisas, a supressão, poda, replantio, uso adequado e planejamento de áreas revestidas de vegetação. Vereador, quais foram as mudanças que o senhor propôs nessa lei, a Lei 4.566 de 1994? A lei dizia que era somente a Secretaria do Meio Ambiente que poderia fazer a poda e a remoção das árvores, dependendo se tivesse interno ou externo, pelo menos autorizar. E nós entramos com essa alteração do artigo justamente para poder contratar a empresa terceirizada para poder fazer, porque devido à demanda eu fiz um requerimento e de 2.400 pedidos de 2013, só 416 foram atendidos. Então, porque está faltando gente para fazer isso. Então, o Poder Executivo vai poder contratar a empresa terceirizada para que faça esse serviço e atenda melhor ao munícipe. Mas, por exemplo, no caso da Secretaria do Meio Ambiente, hoje é responsável por autorizar corte de árvore, pode, enfim. Nesse caso, quem vai se responsabilizar sobre esse corte? Continua com a Secretaria do Meio Ambiente ou vai ser essa empresa? Não, continua com a Secretaria, porque pode haver, podendo haver até movimentos escusos aí. Então, nós não deixaremos com o terceirizado. O terceirizado vai fazer o serviço de campo, vai até lá, vê, e leva até a Secretaria do Meio Ambiente. Aí, levando a Secretaria do Meio Ambiente, autoriza ou veta. E, se tiver dúvida, ela vai até lá e vê realmente o que está acontecendo. Então, nós só vamos agilizar o serviço de campo. O que levou o senhor a fazer esse projeto? Foi um requerimento que eu fiz ao secretário do Meio Ambiente, dizendo qual era a demanda. E foi realmente, de 2.400 pedidos em 2013, só foram atendidos 416 pedidos. Então, deu 20% praticamente. E o restante, como é que fica? Então, a demanda é muito grande e a gente precisa que isso aconteça para melhorar a cidade em matéria de meio ambiente e o efeito estufa que tem tanto causado mal a nós. Quanto tempo demora, desde a solicitação da pessoa para fazer a poda da árvore até o atendimento dessa solicitação? Vai variar muito. Hoje, tem demorado, em média, de 60 a 90 dias para irem avaliar. Mas, às vezes, tem casos de que tem gente que está esperando há mais de dois anos e não obteve essa resposta, nem a resposta. Então, infelizmente, às vezes acaba se perdendo esse PA também no meio do caminho. Então, a gente tem amigos que têm esses PAs aí que ficaram em aberto. Então, nós nos preocupamos e vamos querer ajudar a cidade com esse projeto. O Jornal da Câmara mostrou, na semana passada, o embate entre grupos representativos de duas associações da Guarda Civil Municipal de Guarulhos. Eles lotaram a galeria do plenário, utilizaram o espaço da Tribuna Livre e se manifestaram por mais de uma hora. Conheça os motivos da discussão na reportagem. A galeria do plenário ficou dividida. Dois grupos da Guarda Civil Municipal se confrontaram com gritos, apitos e palavras de ordem. À direita, os membros da Associação dos Guardas Civis Municipais de Guarulhos, a AGC-MG, pediam a saída do secretário de Segurança Pública, João Dássio. À esquerda, os membros da Associação dos Profissionais de Segurança Pública do Estado de São Paulo manifestavam apoio ao gestor. O presidente do Conselho Fiscal da AGC-MG, Eduardo Lopes, abriu as discussões na Tribuna Livre e acusou a gestão da Guarda de fazer transferências arbitrárias de pessoal. Hoje, nós, em categoria, estamos sofrendo em massa o assédio moral. Os gestores, a alta cúpula da Secretaria de Segurança, vem com mão de ferro fazer uso das pessoas. As pessoas estão reprimindo as pessoas. As pessoas não podem não comungar do grupo político deles, não podem comungar da filosofia de trabalho deles. E assim, acabam sendo perseguidos, são transferidos de locais de serviço, como aconteceu comigo, como acontece hoje com o nosso presidente, como aconteceu com outros dois colegas do grupamento especializado, que, a partir dessa movimentação, eles já começaram a recuar e já começaram a desfazer alguns mandos e desmandos. Mas, em suma, seria isso aí. O assédio moral que a tropa vem sofrendo, aqueles que não apoiam o secretário que hoje ocupa o cargo de secretário da pasta, da Secretaria de Segurança Pública, e é vereador, aqueles que não o apoiam, aqueles que não comungam das suas intenções, estão sendo prejudicados, estão sendo perseguidos. Aqueles que, porventura, eu quero citar um exemplo, aquele que, porventura, faz uma crítica no Facebook, ainda que ele venha a tecer essa crítica, e ainda que ele esteja no bom comportamento, mas o fato dele ter criticado, e eles no intuito de mostrar mão de ferro, eles têm o quê? Dado suspensão. Três dias de suspensão para quem está no excelente... Então, quer dizer, porque a pessoa usou o seu arbítrio de fazer uma crítica. Há muito tempo nós estamos tentando diálogo, há diálogo que não acontece, e o nosso presidente da Associação dos Guardas, Silas, hoje está sendo mantido no expediente. Ou seja, ele não tem tempo para se dedicar, no seu horário de folga, às atividades da Associação dos Guardas. Ou seja, a intenção deles, além de ter criado uma outra associação, e dar estrutura, a exemplo de mão de obra, porque há servidores lá, laborando, dentro dessa nova entidade, o que não acontece conosco? Eles estão mantendo o nosso presidente dentro do expediente. E também outras perseguições, outras mudanças de operacional aconteceram, e eu tive uma discussão com o braço direito do então secretário, onde eu fui ameaçado de ser mandado embora, que seria aberta uma sindicância para me mandar embora, e que eu volto daqui 10 anos. Então, a partir daí, nós já estávamos no estopim e acumulou todas essas coisas, e hoje estamos fazendo esse enfrentamento aqui contra esse assédio moral que estamos sofrendo. Segundo Eduardo Lopes, a Associação dos Profissionais de Segurança Pública do Estado de São Paulo, criada em 2013, provocou um racha entre os guardas. Nós somos uma associação de guardas civis municipais que tínhamos aproximadamente uns 540 guardas. Nós ganhamos da antiga gestão, que era padrinhada pelo secretário João Darcio, que inclusive perderam e criaram uma outra associação que divide ainda mais a categoria, inclusive tem alguns membros lá à disposição dessa outra entidade, o que não acontece conosco. Mas, enfim, em termos de número, nós tivemos 253 votos, a chapa que está hoje à frente da associação. A chapa da situação que tinha, conseguiram ainda uma área pública, entregaram uma sede social, tinham um apoio da secretaria e do STAP, do sindicato do servidor público, porque já sabia das nossas pretensões de criar um sindicato específico para essa categoria diferenciada. Nós tivemos 255 votos, mais 80 e poucos votos numa segunda chapa de oposição, que somaria com a nossa, e eles tiveram 230. Então, assim, nós ganhamos com uma margem muito grande. O diretor da Associação dos Profissionais de Segurança Pública, Leandro da Silva, acredita que a condição dos guardas melhorou durante a gestão do atual secretário de Segurança Pública. O que nós procuramos fazer aqui hoje é dar apoio à gestão do secretário de Segurança Pública, João D'Arche. Por que dar apoio? Porque a gente reconhece as conquistas que vem tendo ao longo da sua gestão, ao longo do período que ele está à frente da secretaria. Porque nós vivemos na Guarda Civil um momento, um momento de início, de criação da corporação, um momento de muita escassez, um momento de, eu diria, de muito sofrimento para o profissional, profissional da Guarda Municipal. Talvez a população acaba não tendo muito essa noção, esse conhecimento do que o profissional da segurança passa. E hoje, nós temos a satisfação de ter condições de trabalho que, num passado, não muito distante, a gente não tinha. Então, assim, para citar algumas, melhorou as condições do uniforme, que antes a gente, para se ter uma ideia, a gente não tinha nem colete à prova de balas para todos. A gente, infelizmente, trabalhava com colete à prova de balas num sistema de revezamento. Como funcionava isso? Eu usava o colete ao longo do meu plantão. Quando eu terminava o meu plantão, eu entregava na armaria da corporação e vinha um outro colega e assumia esse colete, naquelas condições de suor e tudo mais. Então, esse é para citar um caso. Melhorou a situação do uniforme em geral, como bota, gandola, no caso, o cinturão é de um padrão melhor, as armas também. Antes, a gente só trabalhava com arma calibre .38, o revólver calibre .38. Hoje, a gente já tem pistola .380. Ou seja, foram feitas uma série de melhorias que a gente, hoje, reconhece. Infelizmente, tem um grupo que, além de não reconhecer esses avanços, ainda criticam aqueles que, democraticamente, apoiam. O que a gente representa é para mais de 600 guardas tranquilamente, tranquilamente, mais de 600 guardas na ativa. Isso a gente tem esse conhecimento porque a gente está presente, conversando com o trabalhador e a gente sente isso. Para Leandro da Silva, que também é diretor do Sindicato de Trabalhadores da Administração Pública Municipal de Guarulhos, o STAP, As denúncias de assédio moral não foram oficializadas. Sempre ocorreu, desde que a corporação foi criada, remanejamento de trabalhadores. Isso é natural. Eu, particularmente, desde o período que eu estou na corporação, eu não fiquei em um local só. Eu já trabalhei em três ou quatro lugares diferentes. Então, isso é natural. Isso para readequação, às vezes, de horário, às vezes, para melhoria, de reforço em um determinado local que está mais necessitado de segurança. Então, esse procedimento é natural. Tanto é verdade que, assim, nós, eu faço parte do sindicato dos servidores municipais, e nós não temos uma denúncia sequer acerca desse assunto. Então, nos causa estranheza, quando se fala de perseguição, mudando trabalhadores de local de trabalho. Primeiro que o trabalhador, quando ele assina o contrato de trabalho, ele está ciente que ele pode trabalhar em qualquer área da cidade. Ele foi contratado para isso. E, segundo que, como eu citei, não houve nenhuma reclamação oficial para o sindicato, que representa a categoria que é o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, o STAP. Membro da Comissão de Segurança Pública, o vereador Toninho Magalhães Filho, do PTC, declarou que os parlamentares vão convidar João Dássio para esclarecimentos. Toninho Magalhães Filho é licenciado da GCM e participou da fundação da Associação dos Guardas Civis Municipais. O principal desse embaixo que tivemos hoje aqui foi que essa associação, que já vem trabalhando em defesa da guarda desde 2001, na data do seu registro, quando foi registrada a ata de 2001, passaram diversos presidentes nesse interim. E essa última administração que agora passou, ela foi eleita e ela se vinculou à Prefeitura, à Secretaria de Segurança Pública, ao secretário João Dássio. Então, assim, a história de luta que ela tinha contra o secretário, sempre de buscar os benefícios para os guardas civis municipais, nessa última legislatura, nesse último mandato, ela descaracterizou, que ficou a serviço da secretaria. Então, assim, os avanços pela secretaria, pela associação foram poucos. Tanto é que mesmo a associação ligada ao secretário, o secretário com a caneta, com a pasta na mão e os diretores ligados a eles, perderam para essa minoria que aqui foi dito. Então, essa minoria ganhou no voto a associação que era ligada ao secretário. Então, eu acho que, ao meu ver, o que houve, o que não houve, o secretário e essa diretoria não aceitou a derrota dessa associação. E o que eles fizeram? Fundaram uma nova associação paralela a essa. Todos os avanços que nós já conquistamos, que foi um funcionário à disposição da associação, o João Darcio tirou todos os benefícios já conquistados, e estão fazendo esses benefícios para essa nova associação. Então, pelo que me disseram, não tenho prova, que foi dito só hoje no microfone, que essa associação tem todo o corpo de sua direção, toda a disposição da associação. E a associação já anterior não tem ninguém à disposição para desenvolver o trabalho. Então, eu acho que foi muito bem o presidente da nossa Comissão de Segurança Pública, Geraldo Celestina, a qual faço parte dessa comissão, de convocar o João Darcio para ele também prestar esclarecimento do que foi dito aqui hoje e nós tomarmos as devidas providências. Eu acho que tem que ser averiguado o que foi dito aqui. Trouxeram aqui denúncias. Se tiver fundamento, eu acho que tem que ser investigada, não só pela segurança pública, por sim as demais comissões e os vereadores em si, exerceram o seu papel. No próximo bloco, acompanhe os principais fatos da reunião da Comissão de Higiene e Saúde Pública, que contou com a participação do secretário de Saúde e vice-prefeito de Guarulhos, Carlos Dermann. Eu queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade. O que eu estava dizendo agora há pouco, eu, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo o que acontece no Legislativo e tudo o que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15h para as 2h da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. A reunião da Comissão de Higiene e Saúde Pública foi transmitida ao vivo pela TV Câmara no dia 6 de novembro, quinta-feira. Os vereadores receberam o secretário de Saúde e vice-prefeito de Guarulhos, Carlos Dermã, em pauta, a situação financeira e as dívidas do Hospital Estela Mares. Presidente da Comissão, doutor Alexandre Dentista, do PSDC, pediu aumento do repasse de verba para a instituição pela Prefeitura. 80%, quase 80% do atendimento do hospital, vereador Gilvan, é exatamente SUS dependente, paciente do SUS. E o que acontece? A saúde é municipalizada, a saúde é responsabilidade do município, e não do hospital. Então, se o hospital presta esse serviço para a nossa população, para a população SUS dependente, que a responsabilidade é da Prefeitura, então, com certeza, para evitar que o hospital quebre, feche as portas, porque hoje o hospital tem uma dívida de aproximadamente 52 milhões. Lógico que não é culpa da Prefeitura, mas o que acontece? É a má administração passada do hospital. Inclusive, gostaria de deixar claro que nós, da comissão, sentimos que o hospital hoje está bem administrado pelo senhor Ronaldo, uma pessoa séria, uma pessoa que está tentando ajudar o hospital a se levantar. Então, realmente, nós escutamos falar que isso vem de muitos anos de outras administrações do hospital. Mas nós entendemos que a Prefeitura tem que ajudar um pouco mais, porque 80% são pessoas que a responsabilidade é da Prefeitura. Dermann começou destacando a importância do hospital para a cidade e citou os motivos da última crise que provocou o atraso no pagamento dos salários dos médicos. Dizer que nós sabemos da importância do Estela Mares e temos procurado, dentro das nossas condições financeiras, ajudar o hospital. E se o hospital não fechou, como aconteceu em outras épocas com outros hospitais e em outras cidades também, se o hospital não fechou, é porque a Prefeitura sempre procurou ajudar, porque nós ficamos sabendo dessa dificuldade do Estela Mares e da possibilidade dele fechar já há três anos. Há três anos. Nesses três anos, em termos de subsídio, a Prefeitura aportou uma quantidade de recursos grande. Nós, hoje, nós dependemos do hospital Estela Mares para muitas coisas. Cirurgia cardíaca, cirurgia oftalmológica, inclusive catarata, principalmente, cirurgia geral e uma série de exames, de procedimentos. A gente tem um convênio com Estela Mares. Como o vereador falou, o preço SUS do que eles nos fazem dá mais ou menos 2 milhões e 200. E, além disso, nós damos um subsídio mensal de 400 mil reais. O hospital, mais uma vez, chegou a uma situação de insolvência, de não conseguir pagar seus compromissos mais urgentes, como, por exemplo, pagamento de médico, pagamento de fornecedor, por dois motivos, essa última crise. Primeiro motivo, porque até junho desse ano ele tinha também um subsídio do Estado, do governo do Estado, que eram parcelas de 500 mil reais. Eram 10 parcelas, recebeu 5 milhões entre o ano passado e esse ano. Acabou em junho. Então, parou esse subsídio. a Secretaria de Estado da Saúde alegou que não poderia renovar o convênio por conta da lei eleitoral. O segundo motivo é porque o hospital percebeu que ele precisava regularizar a sua situação fiscal e tributária. Então, o hospital tem algumas pendências com INSS, com fundo de garantia e para resolver essa situação, para conseguir as chamadas certidões positivas com efeito de negativa, ele tinha que parcelar essas dívidas, fazer um acordo de parcelamento, mas esse acordo implica em você pagar um certo valor à vista. Para Dermã, o hospital precisa aumentar a receita e prestar mais serviços. Por isso, deve reformar as instalações e adquirir mais equipamentos com apoio do BNDES. Segundo ele, a Prefeitura não tem como aumentar o repasse ao hospital nesse momento. Qual é a solução a médio prazo para o hospital? O hospital tem que aumentar a receita dele. Como que ele tem que aumentar a receita dele? Tem que prestar mais serviço, fazer mais cirurgias cardíacas, mais hemodiálise, mais cirurgias de catarata, não é? E tem, e nós temos a necessidade que o hospital aumente a sua produção. Agora, para aumentar a sua produção, ele precisa fazer alguns investimentos, precisa comprar equipamentos, precisa fazer reformas no prédio, ele hoje, do jeito que ele está, com os equipamentos que ele tem, ele não consegue fazer mais mais do que ele está fazendo. Por isso que é importante o empréstimo do BNDES num valor maior, para o hospital alongar o perfil da sua dívida, quer dizer, ter uma prestação menor cada mês, e para o hospital também poder investir e aumentar a sua receita, aumentar o seu faturamento. Falando com toda a franqueza, o município, hoje, ele não tem recursos para dar um subsídio maior do que ele já dá para o hospital Estela Mares. A proposta no orçamento inclui a continuidade do repasse dos R$ 400 mil por mês. Esse é o limite financeiro, porque qualquer aumento nesse repasse teria que ser em prejuízo de outras coisas. Então, o que eu vou diminuir? O HMU, o Hospital dos Pimentas, ou vou diminuir a distribuição de fraldas para a população? Não adianta, né? O recurso, ele não é infinito. O recurso, ele é finito. Depois do intervalo, o secretário de Saúde, vice-prefeito de Guarulhos, Carlos Dermann, responde às perguntas dos vereadores. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu também estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade E exercer, de fato, o papel de cidadão TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania Estamos de volta com os destaques da reunião da Comissão de Higiene e Saúde Pública O vereador petista, professor Romulo Ornelas, que já fez parte da comissão, esteve presente na reunião Ele questionou o secretário sobre a prestação de contas do dinheiro público repassado ao hospital Se Guarulhos está refém do hospital, porque, pelo que eu entendi, o hospital é importante Todo mundo sabe disso, com a cidade Mas também, pelo que eu entendi, é um saco sem fundo Onde é que vai? Onde é que... Eu nunca vi a prestação de conta desse dinheiro que está saindo do fundo municipal de saúde, pelo que eu entendi Nunca vi a prestação de conta do Estela Mares Eu queria entender, onde é que o Estela Mares está gastando esse dinheiro Porque, desde quando a gente conhece esse Estela Mares, sempre está em crise E essa crise nunca acaba, é falta disso, falta de dinheiro É sempre gastando, é sempre está devendo tanto, está devendo tanto E nunca foi prestado conta para o município Se o município, o estado também injeta dinheiro nesse hospital Eu acho que nós também, não temos tempo de ficar aqui Eu, enquanto vereador, também quero questionar isso Como, aonde está gastando todo esse dinheiro, esse hospital Que o que eu estou entendendo também Há uma chantagem aí, porque o município depende desse hospital E realmente depende Eu queria ver se é possível chamar aqui também o presidente, o diretor lá do Estela Mares Para explicar para nós e prestar conta onde é que está gastando isso aí Porque eu, toda vez que é aprovado subsídio aqui para esse hospital Eu me abstem, porque eu não voto Porque sabemos da importância, mas é um saco sem fundo Que nós não sabemos onde é que está indo esse dinheiro Gastando aonde, com quem, com que Nós sabemos que lá tem duas portas A porta do SUS e a porta do plano de saúde Qual é a porta que, quem é que entra na porta do SUS Quem é que entra no plano de saúde, entendeu? Então eu acho que as coisas, como dizia lá a velha de antigamente Falava assim, o buraco é mais embaixo O secretário prontamente respondeu ao questionamento Nós Tivemos a iniciativa de propor e essa Câmara que aprovou esse subsídio Não como uma correção da tabela SUS Não é isso É com uma preocupação de garantir a vida Dos cidadãos Que iam ficar desassistidos no caso do hospital fechar É isso, é concreto Quer dizer, eu Também não gosto de passar dinheiro para uma instituição Que ela é privada, ela é filantrópica, mas ela é privada Não é? Mas eu tenho a responsabilidade da assistência à saúde E a gente, de alguma forma, tem que garantir essa assistência É exatamente por aí É por esse motivo Agora Sobre o que o Estela Mares faz com esse dinheiro Nós temos acompanhado, sim A gestão A partir do momento que foi criado o subsídio Nós temos pessoas lá dentro do Estela Mares fiscalizando Integrante da Comissão de Saúde Pública O vereador Laércio Pereira, do PT, induçou as palavras do colega de partido E perguntou sobre os números do atendimento pelo SUS Na verdade, aqui não se questiona a importância do Estela Mares para a cidade Da prestação de serviço que o hospital já prestou ao município Mas que hoje, com as dificuldades, presta em uma proporção menor Mas a gente tem que cobrar responsabilidade, sim Concordo com o vereador Romulo Desde 2009, o Estela Mares vem recebendo enormes recursos públicos Se os números meus aqui não estão errados Segundo o secretário de saúde De 2009 até 2014, já foi repassado para o Estela Mares 23 milhões e meio O Estado já repassou 12 milhões, ponto 2, para o Hospital Estela Mares E mensalmente o hospital vem recebendo algum subsídio da Secretaria Municipal E tem as emendas estaduais e federais que de vez em quando Caem na conta do Estela Mares Mas nós precisamos cobrar responsabilidade O Hospital Estela Mares alega que está atendendo 80% do SUS Eu, particularmente, tenho dúvida E aí eu quero perguntar para o secretário Como que está sendo dimensionado isso? Por quê? Eu já trabalhei no Estela Mares, trabalhei 16 anos lá Eu lembro como que era a movimentação nas entradas Internamente, no laboratório, na hemodiálise Em todos os setores, nos andares E hoje, visualmente, você vê que houve uma diminuição absurda Então, eu queria entender De que maneira está sendo calculado esses 82% de atendimento do SUS Visualmente, eu não consigo enxergar isso E com muita tranquilidade eu digo isso Porque eu trabalhei 16 anos lá no Estela Mares Então, todos os dias eu estava lá Eu via todas as portas, a movimentação que era internamente Então, eu queria que o secretário me respondesse De que maneira está sendo dimensionado isso Como está sendo prestado essa conta Desse atendimento de 82% Demã respondeu que o número vem da redução do atendimento Aos convênios particulares Por causa do sucateamento do hospital Então, a pergunta De onde que saiu esse número de 80% Eu posso dizer que esse número se deve A diminuição dos atendimentos de convênio Infelizmente Seria bom para o Estela Mares Se os convênios, os particulares Usassem mais Por quê? Porque ajudaria a viabilizar financeiramente O hospital O convênio paga para o hospital Em algumas coisas, um pouco mais Hoje, o que acontece na questão dos convênios com Estela Mares? Que eles pegam o osso O filé mignon fica para outros hospitais Então, atendimento de pronto-socorro Se vocês forem lá de manhã cedo Vocês vão ver que o pronto-socorro do Estela Mares Ele é lotado Vai muita gente lá Agora A pessoa passou No Estela Mares No pronto-socorro E foi atendido lá por um médico O convênio vai pagar Não sei, 15 reais A consulta, qualquer coisa assim Aí o médico Diz que Esse paciente tem que ficar internado E tem que ser submetido a uma cirurgia O convênio tem que autorizar Aí o convênio não autoriza E manda transferir Para a Unimed Para o Carlos Chagas Para outros hospitais Então, aonde? Por isso que está Que hoje é 80% Não é que eles queiram Trabalhar só para o SUS Eles não têm conseguido Devido Ao sucateamento do hospital A piora das condições do hospital Os convênios têm preferido Levar para outros hospitais Isso é o que tem acontecido E aí só os procedimentos mais baratos Que são menos São pior pagos pelos convênios É que acabam ficando No Estela Mares O presidente da comissão Ainda aproveitou a reunião Para perguntar ao secretário Sobre a falta de medicamentos Nas unidades de saúde E o vereador Toninho Da farmácia do PRP Deu a ideia de fazer Uma farmácia pública De manipulação na cidade Nós vereadores Somos constantemente cobrados Não só quando nós visitamos As unidades de saúde Do município Mas na rua A todo momento A falta de medicamento E principalmente Medicamentos básicos Nas unidades de saúde Nós já tivemos este ano Várias cobranças Na Diretamente com o senhor Lá no seu gabinete Na audiência pública Que já houve aqui Nós cobramos isso constantemente O senhor já respondeu Para a gente Agora Nós gostaríamos de saber O que é possível Ser feito realmente Para que essa Situação Seja resolvida Rapidamente Porque nós sabemos Que o medicamento básico O medicamento Não tem Um alto valor O senhor já explicou Que aumentou O número de médicos Na cidade O senhor já explicou Que a licitação Demora seis meses Mas o senhor É uma pessoa Capacitada Para poder Gerenciar Essa licitação Com antecipação E tudo mais O que é possível Fazer secretário Para resolver De imediato Essa falta De medicamento Nas unidades de saúde Quando eu estive Quando eu estive com o senhor Secretário Na sessão seguinte Na audiência pública O senhor me garantiu Que na próxima audiência O senhor teria Uma resposta Para aquela situação Que eu falei Para o senhor Que eu propus A gente A cidade de Guarulhos Implantar Uma farmácia De manipulação Na cidade Com isso A secretaria Gastaria De 200 a 300% Na economia De medicamentos Em um ano Eu tenho certeza Que a secretaria Repõe todo o investimento Que ela fizer E sem contar Que a cidade de Guarulhos Estaria saindo na frente Poderia dar exemplo Para as outras cidades Como que se gasta melhor O dinheiro público O dinheiro público É um dinheiro sério Um dinheiro que a gente Tem que saber gastar Tem que fazer economia Não é que nem o dinheiro da gente O dinheiro da gente A gente gasta de qualquer jeito Que é nosso Mas o público Se a gente puder economizar Temos que lutar E brigar Porque é o dinheiro do povo É o dinheiro que a gente Pode estar Com isso Eu acredito Que não vai faltar Mais medicamentos Se a secretaria Estiver Conseguir Fazer Dar esse passo Na frente Implantar A sua farmácia De manipulação Para produzir O seu próprio medicamento E está levando Mais medicamentos Para a população Secretário O secretário Respondeu As duas questões Que fecharam A reunião Respondendo Ao Ao vereador Toninho O vereador Toninho Propõe Que a Prefeitura Monte Uma Que se chama Uma farmácia De manipulação Inclusive Ele estava Me explicando Prefeitura Compraria Os produtos A granel Em geral Na forma De um pó E Pesaria Misturaria Etc Até fazer E faria Os comprimidos E envasaria Então É uma ideia Bastante Revolucionária Não conheço Nenhuma Prefeitura Que faça Isso Mas Nós teríamos Que montar Uma verdadeira Fábrica De medicamentos Iríamos Competir Até Com as Fábricas Existentes Eu falo Pelas Quantidades Cada Compra Que a gente Faz De omeprazol São 10 Milhões De comprimidos Então Não é Um Manipulador Lá Pesando Numa Balança E Depois Comprimindo Manualmente Fazendo O Comprimido Que ele Vai conseguir Fazer 10 Milhões De comprimidos Então Nós teríamos Que Montar Fábricas Essa É a Verdade Teríamos Que É um Investimento Grande De qualquer Forma Eu tenho Uma equipe Técnica Estudando Isso Quando o senhor Me falou A primeira Vez Eu entendi Que era Uma pequena Farmácia De manipulação Para fazer Alguns Combinados Que as vezes Você não Encontra No mercado Por exemplo Essas farmácias De manipulação A gente tem Na cidade Algumas farmácias De manipulação Elas trabalham Basicamente Com o seguinte Tem médico Por exemplo Por exemplo Um reumatologista Que Ele Quer prescrever Tantos Gramos Disso Tantos Daquilo Tantos Daquilo Tantos Daquilo Num só Comprimido Tantos Miligramas Disso Tantos Daquilo E aí Você não Encontra Esse produto Comercial Aí Você vai Lá Faz a Sua Encomenda Então Essa farmácia De manipulação Ela prepara 50 fórmulas Por dia 100 Fórmulas Por dia Para você Ter uma farmácia Que vai Preparar Um milhão De coisas Por dia Ou mais Aí já não é Uma farmacinha De manipulação Aí é uma Fábrica Você tem que ter Uma fábrica Então é uma Questão Um pouco Complexa Mas nós Continuamos Estudando Desculpa Que eu não Trouxe ainda A resposta Mas porque Não é Uma coisa Simples Eu tenho Formação Em química Algum dia Na vida Eu fiz Faculdade Química Então eu até Gosto Da ideia Não é Acho Interessante Agora Agora A questão Dos medicamentos Eu Está Bastante Adiantada A hora Não é isso Vai começar A sessão Agora Rapidamente Eu posso Dizer O seguinte Nós Fornecemos Nas UBS No CMEG Nas Policlínicas Mais de 200 Tipos De medicamento Aproximadamente 230 Nossa lista Completa Nossa Remume Relação Municipal De medicamento São mais De 200 Itens E Alguns Deles Estão Faltando Alguns Desses 200 E tanto Estão Em falta Alguns Muito Importantes Alguns Importantes A gente Reconhece Nós estamos Correndo Atrás Tivemos Problema Até devido Ao volume Que a gente Compra Porque A pessoa Precisa Comprar Uma caixa De omeprazol Vai lá Na farmácia Do Toninho E compra Mas se Alguém Chegar lá Dizendo Que precisa De 10 Milhões De comprimidos Você não Encontra Assim Com a Às Vezes Você tem Uma certa Dificuldade Mas Estamos Correndo Atrás E a Maioria Dos que Estão Em falta Estão Em vias De chegar O Jornal Da Câmara Fica por Aqui Mas você Pode Acompanhar As informações Do Poder Legislativo De Guarulhos Pelo Nosso Site Pelo Facebook Até A próxima Tchau Tchau Tchau